Cobra ou Mustang Assassino Uma noite escura, um cara chamado Dave estava dirigindo seu Honda Civic em uma estrada sombria. Não tinha veículos nessa estrada. Ele não sabia porquê. Mas não era uma coisa problemática. Quando estava dirigindo na madrugada, viu dois faróis no retrovisor do carro. O carro que estava seguindo ele era um Mustang SVT Cobra Verde, chamado Cobra. Um carro do ano 2000. Ele estava com medo com as coisas ruins que podem acontecer. Mas além disso, tudo estava indo bem. Até que Cobra, o Mustang, bateu no seu Honda. Felizmente, ele não sofreu um acidente grave e os dois carros encostaram. Quando Dave foi sair do seu carro para dar uma palmada nele, O Mustang foi tentar atropelar ele. Dave desviou e Cobra bateu no carro dele e caiu da estrada. E a gasolina estava vazando. Dave estava com raiva do Mustang bater no Honda dele. Ligou para a polícia, mas sem saber de nenhum perigo. O Mustang atropelou Dave, passou por cima dele muitas vezes até ele morrer e fugir. Na manhã seguinte, a polícia estava investigando a cena do crime. Mas não sabem qual carro matou ele, que leva em um grande mistério. O Mustang só ataca vítimas que estão sozinhas. Se alguém escapar dele, ele vai para o local onde estão e ataca. Ninguém sabe a origem desse Mustang. Então se tiver algum lugar na noite, tome cuidado com o Cobra. Só localizá-los. E a multidão é a sua segurança.